Galera, o seguinte, vídeo de hoje, ladeira sem freio, só de V12, mano. Liberei todos os carros, sendo que é obrigatoriamente você tem que pegar um motor V12 e colocar no seu carro. Então, tá, Gabriel, César, eu, o Giga, J. Jack, Ruanzin, Klaus, Matheus, Pedrinho, Pedro, Vinhos. Então, deixa o like aí, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Um, dois, três, vambora. Vamos ver, vamos ver. Mano, só carro pesado, V12, pra botar V12 é só carro pesado. Eu vou na moralzinha aqui, ó. De noite, hein? De noite, de noite ainda, mano. Meu Deus do céu. Segura, 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 segura. Nossa. O carro tá perdendo o motor. 215, 215. 240. 190. Nossa, que isso, olha os vinhos, mano. Eu mexi. Olha o vinho como é que vai, olha o vinho como é que vai. Eu mexi um pouco na câmera, mano, do... Vinha esquerda, vinho, não deixa. Nossa, Pedrinho, deu uma batida ali. Nossa, sabe como é que vai, Ruanzin? Como é que vai, Ruanzin? Carro do WhatsApp. Ué, D. Jack, bateu alguém, mano? Bati no bot aqui. Ah, por isso tá vendo. O carro do Vins tá muito bom, mano. O carro do Vins é alto, velho. Deve tá pesadão. Cita quantas por horas, velho? Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então, se você não quer ficar passando horas lutando para conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são, de Londres, os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. 155 nessa paradinha de drift aí. A primeira banhada. Eu saí errado, tô muito lento aqui atrás já. É isso aí, meu carro passou. 190. Não, meu carro... Olha o carro do WhatsApp aí. Não, meu carro não tá lá, aquelas coisas não. Tá meio... Meio badaras. Galera, lembrando que teve algumas mudanças aí. Vou falar só nos primeiros vídeos, né? Agora tá saindo só dois vídeos por dia. Um vídeo meio-dia e outro 8 horas da noite. Escorregou, ovinhos, escorregou, escorregou, escorregou. Ovinhos escorregou? Escorregou. Escorregou. Olha onde o papai foi. Vai deslizar, vai deslizar. Ai, ai, calma, 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 que ainda vai dar o pai aqui. Tá vindo o Giga e o Jay. Calma, calma, o Urus aí, filho, vindo. Nossa, a Urus aí toda. A Urus é boa, hein? A Urus é boa, só não sei que quem... Só não sei se o Giga que pegou a Urus vai saber. Vamos esperar o César que ele tá vindo ali, já que ele tá vindo. Já vamos esperar aí. Tá vindo numa velocidade... Não vamos excluir o César, vamos deixar ele brincar. Aí, ó. Ó, um ponto pra mim, vambora. One, two, three. Deixar vocês tudo na frente. Mas como eu tava falando aí, antes de dar o corte, dois vídeos por dia. Um vídeo tá saindo meio-dia na hora do almoço, então se tá almoçando meio-dia, lembra que saiu o vídeo. O outro vídeo é oito horas da noite, beleza? E o canal de live tá na descrição. O canal de live agora tem um canal exclusivo só de live, hein? Chama Lives do Zóio Gamer. Tá na descrição aí. Ó como vai o Vinho. Vambora. O carro tá batendo no chão e ficando. Tem que aumentar a flexibilidade. O Vinho já tá flexível. Eu agora tô embalado. Eu agora tô embalado. Tô muito lento. Nossa, agora eu embalei legal, tá? Agora eu embalei legal. Deu cento e oitenta e oito. Eu nem vou nessa, meu carro. Deu cento e oitenta e oito. Deu cento e oito. Deu cento e oito. Deu cento e oito. Deu cento e sete e sete no negócio. Mano, eu só pego o carro... Eu dou sorte que eu só pego o carro bom, velho. E aí, só o Vinhos, mano. O carro dos Vinhos é bom. Você não viu no pulo anterior, mano, como é que ele passou? Fala lá como é que ele vem. Não, ovo, mas ele tá passando a gente como se fosse nada. É, ué, igual quando pega a Mercedes ou o GTR. Aquela Mercedes antiga ou o GTR ou... Mas qual? Tem alguns carros que é assim. Tem carro que dá pra entrar cento e sessenta aqui, ó. Cento e setenta, ó. Na terra. Tô entrando. Corrãozinho. Ai, desfiei por pouco. Vinho, o negócio é você não escorregar, Vinho. Porque o carro tá muito bom, velho. Ai, o que que eu fiz, velho? Não. Não, mano. Eu ia apertar a embreagem. Eu apertei o freio, subi apertando o freio. Vocês repararam nisso? A luz de freio acendendo? Ah, porque eu já queria subir e apertar o freio pra não descer. Tá ligado? Aí, olha lá o que que aconteceu. Aí eu apertei o freio antes. Ó, vinhos. Um pro vinhos, um pra mim. O resto tá muito longe, né? Um pro vinhos, um pra mim. Sei lá que eu arrumei, mano. Eu confundi o botão aqui e apertei o freio. Vambora. Vai, bora. Bora, vinhos. Bora, vinhos. Ó, uma das regras aí é quando eu falar um, dois, três ou vai, é sair na hora, tá? Não pode ficar esperando, não. Tô de olho aí, ó. Vinhos, a galerinha, a galerinha do fundão aí. Tô de olho. Fala vai e os carinha fica indo depois. Cara, eu desviei de um cara e ele ficou invisível pra mim. E eu ia bater, eu não sei o que que era. Quem é o cara da DF40? Qual? Ué, o cara da DF40. Não sei, não sei. O Klaus? É o Klaus, cara. Nem te conto por que o meu carro tá ruim, mano. Ué, esqueci de colocar a embreagem. Ué, perto de start aí. Coloca, velho. Coloca. Vamos ver, calma aí. Quando você aperta o start, o carro para. Eu tô indo. Eu tô com ponto, o vinhos tá com ponto. Mano, a Urus tem tudo pra fazer ponto. Não é que é da Urus? Ah, o piloto da Urus não é muito bom, não. Eu acho que é novato. Quem que é o dono da Urus? O Giga, mano. O Giga. Vai, 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 o Vinhos. Aí não, aí você vacilou, aí. Aí não, mãe. Você bateu em mim, eu não te fechei, não. Ó, bateu pela sua esquerda, gente. Ah, tá, tô com... O Giga, o Giga é novo, né? Ô, Giga. Você é novo, né, Giga? Você tá aí? Poxa, eu vim uns desacelerando. O Giga, tá aqui na minha frente. O Giga nem fala. É novo, é novato. A gente tem as manhas, porque a Urus é muito boa, velho. A Urus é muito boa. Ela é muito pesada, boa. Mas a diferença é da embreagem, mano. Ih, eu caí. O carro tá deslindo. Ô, o Vinhos caiu. Ih, o único cara que tinha ponto junto comigo caiu. Deixa eu ver quem tá vindo ali. Tá vindo o César. Tá vendo o Giga. Ó, o Giga tá vindo ali ainda de Urus, velho. Manda convite pro Vinhos aí. Ele deve ter caído sem querer, moço. Alguém convida ele aí. Vamos aí, manda aí, ô Ranzinho. Tá vindo o César. Ô, Giga, o seu carro é bom, hein, já. Ô, Giga, aí é ruim de subir, Giga. Não sobe aí, não. Tem que ser mais pra cá. Tem que subir mais pra cá, ô, Giga. Aí é ruim. Ó, o Pedrinho tá muito lento. O Pedrinho tá muito lento. Dois pontos pra mim e um ponto pro Vinho, né? Mas o Vinho caiu. Vamos ver se ele vai voltar. Um, dois, três. Ó, vai ficar dando ré. Ah, o Ranzinho dando ré no Kibe aí. Qual é, o Ranzinho? Ó, seguinte. O Vinhos, mano. O Vinhos. Teve problemas técnicos aí, Vinhos? Explica pra gente o que aconteceu, o Vinhos. Seu jogo crashou? Meu Deus do céu. Bati, bati, bati. Olha aí, Matheus. Esse carro tá meio descontrolado um pouco. Ó, o Vinhos caiu. Ó, agora é a chance de vocês fazerem ponto, já que eu bati na árvore, hein. Vai ser um polo diferente agora, já é certeza. Esse carro, olha lá, a câmera, a câmera, eu mexi na câmera, mano. Tá parecendo a câmera do Need for Speed isso aqui. É a câmera. Ó, cara, o Ranzinho tá complicado. Não, ela é boa. Eu só não sei. Olha lá, eu não sei se a... Eu não sei se a... Mas eu gostei, olha como é que a câmera tá. Olha, olha. 190 aqui. Olha, vocês... Loco, 190 aqui. Tô a 156. Aí ele vai diminuindo aqui, ó. 170. Entrei na área de drift 150. Eu tô a 140 na área de drift. O que é isso, ó? Tá fazendo drift aqui? E o seu carro é baixo, né? Chega lá e entra na... Nossa, eu gostei dessa câmera. É o peso. Eu não sei o que eu fiz na configuração, mas ficou mó bom de fazer drift com a câmera. Ó. Ah, é a nova utilização que saiu, só. É a outra utilização de câmera de drift. Sério? Sério. Ah, então é isso. Agora a câmera fica do lado do carro? Tipo isso? É. Agora ela comprou o outro. Não é sinal. Tá dando ruim por enquanto. Meu carro tá muito ruim. Tá vindo o Dijek, tá vindo o Pedrinho. Meu WhatsApp tá travado, véi. Esse é WhatsApp. Ó, Dijek nada. O Juanzinho tá dando o Juanzinho. Ó o Giga, ó o Giga. Ó o Giga. Entra no lugar certo, o Giga. Aí, Giga. Ah, o Giga. Apertou o start, Giga. Que isso, Giga? Ele bateu na arma ou ele apertou o start? Não, ele bateu na arma. Ah, Giga. Aí não, moço. Ó, o Juanzinho. Tá vindo o Gabriel ali. Vamos ver, vamos ver. Tá vindo o Gabriel. Gabriel, não. Ó, Juanzinho, Juanzinho. Um ponto pro Juanzinho. Vem cá, Giga. Vou te ensinar. Você tem que pular, moço. Vem cá, vem cá. Vou ensinar todo mundo aqui, ó. Véi, você vai subir aqui, Giga. Não, aqui, Giga. Ou, tá vendo essa árvore aqui? Ou é a esquerda dela, ou é a direita dela. Só. Só. Porque aqui, ó, não vai bater no seu para-choque aqui. A subida aqui. Mira ou a esquerda dessa árvore, ou a direita. Colado nela. Galera, ó. O Vinhos conseguiu entrar. Então, o Vinho tá com um ponto. Eu tô com dois. E o Juanzinho tá com um, correto? Eu sou ruim de conta. Um, dois, três. Vambora. É isso aí, então. Ó, amanhã é cedo já. Tá, meu. Foi de madrugada, então, hein? É. Na madrugada. Na madrugada, ensolarada, você não atende o celular. Eu tava em casa comendo o broa e não parava de pensar. É, Isai, seu melhor amigo entrou no comboio, seu Isai. Quem entrou? Bertinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tá aqui no Discord já? Peraí. Meu Deus do céu. Ô, Bertinho, as gravações agora vai ser a partir de oito horas. Você não pode não, né? Fala que você não pode, Bertinho, oito horas da noite. Oito horas é o melhor horário que tem. Meu Deus do céu. Agora você não. Ele vai estar em todas. Meu Deus. O Bertinho vai estar em todas, galera. Agora é o caos. Vamos ver. Gabriel tá lá na frente. Pedro tá lá na frente. Mano, o painel dessa AMG. Eu vou te falar, velho. O painel dessa AMG. Que coisa de luxo, mano. Quem sabe um dia nós vai ter uma dessa aqui, né? Se nós ganhar na Mega Sena, né? Ou não. O painel do Vantage parece um painel retrô. Não, não é? Sabe o que eu tava pensando em fazer? Sabe o que eu tava pensando em fazer? Uma meta na live. Pra comprar o cara. Que isso. Aí eu vou fazer a meta. Vem ter tudo. Nem cold. Fala nisso aí. Quem tá assistindo o vídeo aí já é inscrito no canal de live do YouTube. Lives do Zóio Game. No YouTube, hein? Segue lá pra você não perder as lives. Olha o Pedro, mano. O carro do Pedro. O Gabriel me fechou ali. Que meu Deus. Opa, opa, opa. Ovinhos. Ó ovinhos. Ó ovinhos. Ó o Klaus. Ó o Klaus. Não vou, não. Vai, não. Cadê o Giga? Vamos dar uma chance pro Giga. Vamos dar uma chance pro Giga. Giga, sobe aqui, Giga. Aí, aí. Eu vou apertar... Aí. Ah, mas o Giga... Não molenga. Pô, Giga, não molenga toda a extensão, não, Giga. Giga, Giga. Olha só. Presta atenção. Presta atenção, Giga. Você nessa série não mexe em mole, a suspensão mole, amortecedor. Não. Você só vai colocar a suspensão de rali e não mexe. Seu carro tá parecendo um bambolê, moço. Você não vai ganhar nada desse jeito aí. Dois pro vinho. Dois pra mim. E um pro Ruanzinho. Vambora. Vai. Bora. Acelera, Ruanzinho. Ô, Ruanzinho. Ruanzinho não acelera, velho. Você demora, acelerar. Você demora, Ruanzinho, acelerar. Delay, monstro, mano. Tá no ar... Delay. Delay do Discord. Delay do Discord. Bora, 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 bora. Olha o Giga, mano. Olha o Giga, olha o Giga. Calma, calma, calma. Olha o Bertinho. O Bertinho já chegou de Colongo já, Calongo. Sabe qual nome desse carro aí que eu esqueci? Que foi? Durango. Durango. É, é isso que eu falei. Durango. Colongo. 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 Sei lá, eu esqueci o nome do carro. Colongo. Durango. Eu sou uma piada pra vocês, é, velho? Não, não. Aí não, não, Pedrinho. Não, não. Olha o retrovisor. Não, não, não. Olha o retrovisor não. Você tem que avisar, moça, que você tá chegando. Eu não olho pra trás toda hora também, não. Fala o nome do cara. Fala o nome do cara. Fulano, tô passando pela sua esquerda. Fulano. César, pela sua esquerda, César. Aí, ó. Aí. Aí. Eu não fico olhando pra trás nessa série, não. Toda hora, não. Se alguém... Eu tô a 140 ainda. Eu não vou olhar, não. Eu vou explicar você sem querer. Tem que trocar o nome dessa placa aqui, mano. Pra Zoio Game. Próximo vídeo eu vou trocar. FF Forza. É Zoio Game, é Zoio Game 2. Os canais agora é Zoio Game, é Zoio Game 2. Lives do Zoio Game. E só. Ah, mano. Vai dar uvinhos, mano. Tá enferrando, velho. Escorregou. Ih, rapaz. O Pedro. Não vai dar tempo de eu chegar. Dois pro Pedro. Pedro, tem ponto? Nossa senhora. Não. Tem um só. Albertinho, Albertinho. Você tem um? Vai fazer dois com esse? Não. Eu não tenho nenhum. Ah. Alguém olha aí. Quem tá na frente? Eu ou o Pedro, mano? Eu tô na dúvida. Quem puder olhar pra mim aí. O Pedro... Pedro? Um pouquinho. Uma roda na frente. Um pouquinho na frente, né? Tá. Então um ponto pro Pedro. Vambora. Vai. Vou esperar todo mundo pular. Vai, 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 vai. Quando eu falo é vai, é vai. Os espertinhos. César. Tô de olho. Ruanzinho despistando que tá batendo no negócio. Matheus. Eu tô esperando você, velho. Me esperando eu o quê, moço? Eu sou seu pai, é? Sua mãe? Pra te esperar pra atravessar a rua? Dá o seu jeito, moço. Quando eu falo um, dois, três, ou vai, é pra sair na hora. Não tá despistando, não. Pode esperar, não? Não, lógico que não. Quer ficar coladinho? Ruanzinho é carente. Ruanzinho deve ficar do ladinho. Olha o que aconteceu com o Vinhos. Ele sumiu. Não, não. Vai. Bateu o Vinhos e deu... Reporte? Reporte. Como é que é o negócio? Eu falei pro Pedrinho que eu passei no negócio. Reposição aí. Meu carro é de arrancada, velho. Eu só peguei na garagem. É, chegar no meio da gravação tem que ser rápido mesmo, senão... É. Olha o Durango aqui, ó. Humberto, tem que ir lá rapidão, cara. Qual é, Durango? Olha os olhos. Qual é, Pedro? Opa. Olha os caras, vai querendo me assustar. Ó, se eu fizer acaba ou se o Vinhos fizer acaba, é isso? É. Alguém tá dando um eco aí na televisão. Alguém tá vendo na televisão. Alguém tá com fone virtual. Alguém tá rapidinho. Mano, como é que pode esse aerofone aqui do Fosar? Em qualquer carro fica feio. Caramba, o Vinho, como é que vai, ó. Descobrimos... Descobrimos mais um carro roubado, hein, o Vinhos. Mais um carro roubado. E aí você pode andar junto com o GTR e aquela Mercedes LK. Eita, soluço do cão. Ah, não acredito de uma arma... Moça, que espertinho. Não, não, G-Jack, não. Eu tava dando ré, desculpa. Opa, 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 opa. Vamos ver o Cesar. Olha o G-Jack. Olha o G-Jack. Olha o G-Jack, quer dizer. Olha o G-Jack, olha o G-Jack. Não, não. Não, o G-Jack vai nas madeiras. Aí ele vai nas madeiras. Ô, eu ensinei ele ainda aonde vai. É, mano. Infelizmente, deu o Zóio Gamer. Três prontos para o Zóio Gamer. Deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva nos canais que tá aparecendo aqui na bolinha. Se inscreva no canal de live. No YouTube mesmo. Lives do Zóio Gamer. É um Z verde, hein. Se inscreve lá pra não perder as lives. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.